O meu Kinect não tem o lance de dar o foco, dar zoom pelo mixer. Na verdade é uma opção da plataforma, o Twitch tem essa opção. Vamos trocar de carro aqui, mas vamos meter o outro. 466, esse aqui estava em 372. Bom, se pá esse aqui está até melhor. Um Volkswagen, 1107, Desert Jingle Racing Stock Bank, 1970. Qual é a diferença para o outro? O outro é meio do Racing Stock Bank, não entendi. Ah, Off-Road. Off-Road também? Sei lá, na moral eu tenho dois, será? Bom, se pá tem que vender um depois, já fazer uma grana. Bele. Como é que está o encaixe da Facecam aí? Acho que está a tri, né? Deixar assim por enquanto. Depois eu vou ali upar o vídeo para testar, ver como é que ficou. Acho que aqui ficou mais maneiro. Mas semana que vem eu vou fazer um troço mais organizado. Agora basta ganhar a próxima corrida e o campeonato é seu. É, basta ganhar. É fácil falar, né, mano? Mas vamos tentar. Bora lá. Fiquinho da hora, hein? Fiquinho Off-Road, massa. Gráfico bonito já, né, velho? Agora o 4 está sensacional, cara. Ah, fodeu, mano. Eu achei que nada poderia superar o gráfico do 3 mais o 4. Está bonitaço também. Estou ansioso. Só pelo dia 2. Acho que é 2 de outubro. Que lance essa bagaça. E assim, ó. Se alguém estiver assistindo esse vídeo aí também, curte um Forza. Pô. Deixa aí a gametag e tal que eu já adiciono. Ou me adiciono aí. É bala Wolf Silva mesmo. Para a gente jogar junto aí. Fazer uns Paranaui aí, se divertir um pouco. Bora, mano. Bora, mano. Bora, corta o caminho aí. Vamos lá. Vamos lá que temos que ganhar. Temos que chegar no top 3 no mínimo. E aí que eu disse. Se a gente perde essa porra de campeonato, tem que começar ele todo de novo. Porque senão lá no final vai embaçar para fazer conquista. Conquista é ganhar todos, velho. Como eu disse, é um balo. 168 play. Campeonato pra caralho. Isso é fora, mano. Eu nem me liguei quem era o segundo lá, mas enfim. Foda-se. Já vamos passar todo mundo. Acho que é esse Derek aqui que é o segundão. Olha o jupão, velho. Tô com o pé no fundo aqui. Na curva eles dão uma regada. Não posso eu ratear na curva. Bora, 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 bora. Porra, mano. 50%. Bora, bora que dá. Tá aí, tá legal. Fez camaneira. Tudo fluindo bem por enquanto. Segundo a minha olhada no celular aqui. Porra, mano. O cara passou que foi um risco, velho. A curva tu arregou, né? Tchau pra ti. Agora, agora, agora é a hora. Fecha a frente, fecha a frente, fecha a frente. Não deixa passar. Ah, filha da puta, não me bate. Tchau, se ficaram essas ruasinhas estreitas aqui, é nóis. Menos espaço pra ele passar. Ah, mas deu uma rateia, né, mano? Bora, 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 bora. Bora que dá. Bora lá, bora terminar louco. Eu preciso ir fazer um xixi no banheiro também. Aí que o bagulho de chica tá explodindo aqui. Bora.